Lacro, bebê, mais uma lambadinha pra você E agora em especial pra quem usa melanina bronze Bora propagar E eu cheguei para te dizer Que tu mulher tem o poder Vou te contar o segredo pra elevar a sua autoestima É só fazer um bronzeado, mas tem que ser com produto melanina Aumente o som aí e toque essa lambada E sinta o poder que tem a mulher bronzeada Aumente o som aí e toque essa lambada E sinta o poder que tem a mulher bronzeada A rusa morena e a leirinha Todas elas estão com marquinha A alta pequena, né? Também bronzeadinha A rusa morena e a leirinha Todas elas estão com marquinha A alta, a baixa, a maga gordinha Eita, todas lacradinha Com bronze da melanina, viu? Eita, lacro, bebê Bora propagar Eita, lacro, bebê